Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui no nosso canal, questão de português com a banca IBADE envolvendo as palavras onde e aonde. Então você aperta pause no vídeo, resolve a questão e depois volta. Então vamos lá, banca IBADE! Muito comum em nossa língua no cotidiano, o pronome onde é constantemente trocado por aonde, muitas vezes de maneira indevida. Marque a alternativa onde houve correta colocação do termo. Então vamos lá analisar letra por letra, como a gente sempre busca fazer aqui nas questões de língua portuguesa. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é o tal do onde e o tal do aonde. Onde tem sentido de permanência, sentido de lugar. Já o aonde tem sentido de movimento, de algo que está acontecendo. Então já sabendo destas duas informações, eu e você temos uma melhor condição para analisar letra por letra. Letra A. Vai. Você vai onde? Vai onde tem ideia de movimento. Então se você vai, seria o aonde a ser colocado aqui. Então a letra A está equivocada. Na letra B. A sociedade onde a violência cresce é assustadora. Na verdade, a sociedade aonde a violência cresce tem sentido de movimento, de algo que está acontecendo. Não tem sentido de permanência, nem de lugar. Então letra B também está equivocada. Letra C. Em 2019, aonde a tecnologia se tornou nossa maior inimiga. Olha aí. Em 2019, aonde a tecnologia tem sentido de movimento, de algo que está acontecendo. Então a letra C também está descartada. Letra D. Moro na casa onde nasceram meus pais. Olha aí. Moro na casa onde nasceram meus pais. Mas tem ideia de lugar. Então onde está no lugar correto. Então encontramos, enfim, o nosso gabarito aqui na letra D. Mas vamos lá verificar a letra E. Aonde crescemos é meu lugar preferido. Olha aí. Sentido de lugar. Ideia de lugar. Aonde crescemos. Onde crescemos seria a escrita correta. Então temos aqui letra por letra analisadas. Uma explicação bem resumida para a gente conseguir resolver com mais segurança. E o gabarito está na tela, fruto do nosso esforço e da nossa atenção. Letra D. Espero que você tenha entendido. Eu e você nos encontramos em um próximo vídeo. Valeu! Tchau!